Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje estamos aqui novamente no Titanfall, porque saiu o trailer de Titanfall 2 do multiplayer e também um trailer de história, eu acho que é de história, que me chamou mais atenção é do multiplayer. Eu sinceramente não espero muito de história do Titanfall, não é que eu não espero muito, na verdade a gente esperava muito no primeiro jogo, agora a gente não espera muito mais, porém Titanfall, a temática dele e tudo que criaram para ele, daria boas histórias, daria um bom, uma boa campanha, acho que tem um cara lá em cima, se eu não me engano eu vi um cara subindo ali, agora ele está aonde, será que ele está do outro lado disso aqui? Ah droga, pior que o cara estava ali mesmo, sabia? Esse cara estava o que? Ah Cara, o Mark tirou essa arma no 2 né, pelo amor de Deus. Bom, voltando, saiu o trailer do 2 né, do multiplayer e cara, que sensacional, vou deixar na descrição do vídeo, é, é, o trailer, pra vocês darem uma olhada, é, se vocês quiserem ver, antes de assistir aqui o vídeo, é, porque eu vou comentar, mas eu não vou botar o trailer, Ai cara, mas não segura, velho, tá difícil, hein, esses caras com essas arminhas aí, hein, eu vou pegar essa arminha também, vocês vão ver, sou pesadelo na vida de vocês, vou por chão, porque não tá dando certo aí, ó, Aí, quando é pra mirar, aí, esse mané não sabe jogar, arminha aí, no be friendly, vai, vai, vamos pra cima, opa, opa, pior que agora são dois, né, que já está mirando em mim, deixa eu vir pra cá, ah, pior que o que eu tava seguindo, me matou, e o que que a gente tem aí, na, no multiplayer novo, a gente tem, como esse cara morreu, a gente tem, é, coisas bem, bem, é, novas, muito legais, cara, a primeira que me chamou mais atenção, assim, que eu achei, espetacular, é, o gancho, o que que é aquele gancho, cara, você, é, poder tanto usar o gancho, pra ir até o seu titã, quanto você pode usar aquele gancho, oh, meu Deus do céu, lá vem um titã querendo me matar, você pode usar aquele gancho, pra puxar outro jogador, né, é, puxar, quando você ejeta, ou quando, qualquer hora, você, eu acredito que você pode, é, puxar um outro jogador, e você pode usar o gancho, pra ir até o seu titã, ou subir, em lugares, é, inacessíveis, assim, nem, por mais que seja um jogo, bem vertical, né, você possa andar pelas paredes, e tal, ainda assim, tem alguns lugares, que não são acessíveis, mas não com esse, com essa nova adição aí do, do jogo, vai, amigo, é, eu achei muito legal esse jogo, vai dar muita possibilidade, muitas novas possibilidades, no multiplayer, chato, velho, e o que a gente viu mais, robôs novos, algumas coisas dos robôs, que são novas, é, a gente viu, um laser, sinistro, do robô, sinistro, aquele laser, que destrói o, o robô inimigo, e você pode usar a ejeção, é como se fosse um modo de ejeção, só que ele, como se ele descarregasse a bateria dele, em cima do titã, inteira, num laser já no escudo, e explodisse, né, aí ele te ejeta, sensacional, sensacional, assim lá, outra coisa que eu acho que vai também, mudar bastante, vai acabar adicionando, novas possibilidades, é, você se, é, tipo, quando você agacha, você, vai, bota a cara, vai, ó, Beleza Você pode se arrastar, né? Faz aquela meio rasteirinha Que já tem no COD Você pode fazer Nossa, esse foi bonito, hein? Você viu aquilo ali que o meu amigo fez? Foi bonito, hein? Vamos matar esses caras Que ficam aqui Tchau pra você Falou com chato Eu acho que o multiplayer Do Titanfall 2 vai ser ainda Mais divertido Que o 1 Bem mais divertido Esse aqui é amigo ou inimigo? Gente, mata aqui, vai Matou? Não? Ai caramba Faltaram uma Uma coisa Uma granada Dessas granadas de piloto Então é isso, galera Eu queria falar sobre esse multiplayer Uma coisa Que eu tenho assim De Vamos botar de ônus Nesse Nesse trailer É o gráfico Sinceramente Eu esperava bem mais Do gráfico Eu não sei se é o vídeo Que eu assisti Mas Sinceramente, cara O gráfico Tá parecendo um É ou não é? Então eu acho Que o gráfico Dava pra melhorar Mas Mas Tá muito louco Tirando A parte do gráfico O multiplayer Tá sensacional Sensacional Eu achei Lembro que eu falei pra vocês No outro vídeo É Que eu achei que ia ter Naves Não tá parecendo Que vai ter Eu acharia legal Se eles adicionassem Naves No jogo Não só É Não só robôs Eu acho que Seria Assim Seria o Contraponto Do robô Sabe O cara Ter menos nave Logicamente Menos do que robô Cada um tem o seu robô E pode pedir Ele Quantas vezes Consegui na partida Porém a nave Ter Sei lá Duas por partida Ter um limite De nave Que tá Num canto do mapa E assim Usar ela Muito Usar ela Com muita sabedoria Pra Não desperdiçar A nave Eu acho Que deveriam colocar Mas Pelo primeiro trailer De multiplayer Não tá parecendo Que vai ter Porém Também Se os mapas Não forem Muito grandes Dizem que vai ser Bem grande Mas Se for bem grande Tem que Ter algum Outro veículo Também Eu acho que Só robô Poderia adicionar Novos veículos Até veículos Motorizados Assim Carros Né Acho que deveria ter Os titans Com certeza Ser Os O Veículo Mais forte Isso sem dúvida Isso Não pode mudar Mas Ter outros veículos Pra combater Os titans Tá Que perde Um pouco Assim Tipo Ah Mas daí Por que Que o cara Vai querer Então É O titans Ele pode Pegar uma nave Mas a nave Ser fraca Entendeu E ela ser um contraponto Ela não conseguir Destruir Sei lá Sozinha O Caramba Isso aí Pra subir O boneco Isso Não subia tão facilmente Isso aqui Uma coisa Ai caramba Beleza Né O cara Matou O que eu ia matar E me deixou exposto Show Ai Ai Aquele titan Vai me matar de novo Véi Sai fora Ai Vou esconder aqui O cara Já chamou A carta de titan Véi Só brincar Não brinca Pelou Perdeu Razão Ai Caramba Véi Por que Que essa mira Não abaixa Ai caramba Sobe Alguma coisa Pelo amor De Deus Vamo lá É É São Um Bando safado Esses Caras Morreu Olha esse boss tentando me matar Quanto a história de Titanfall Eu acho que o universo que criaram Ele tem tantas possibilidades Eu acho que ele é desperdiçado Ele é muito desperdiçado Daria pra você criar tantas histórias bacanas Com Titanfall Porque você imagina É uma guerra na galáxia Ou numa zona da galáxia Você poderia criar tantas coisas a partir disso Cada jogo ter guerra num setor diferente Eu acho que não ter colocado no primeiro jogo Realmente foi um desperdício de Um desperdício eu diria de De criatividade Porque foi colocado tanta criatividade Tanta ideia nova No design dos robôs No design dos pilotos Eu acho que foi realmente um desperdício Não ter feito história no primeiro jogo Vai, bota a cara aí Vai, vai Carerito Não, nem me matou, né Entrou um piloto ali, amigo Tem robôs aqui Ó Toma Eu fiz alguma coisa Ai, meu Titã ainda ejeta Sozinho Caraca, velho Olha que droga Meu Titã me ejetou Eu tentei cair em cima do Do Titã e não caiu Eu vim pra cá Ai, esse daqui é amigo É amigo Cadê? Vai, vão por aí Que eu vou procurar por aqui Vai lá Vai, vai Salve aí, amigo Salve aí De nada Por aqui Dando um pontinho daqui Cadê? Ele é inimigo Aquele robô ali Então, assim História do Titã Fall Poderia ser feita Tanta coisa, cara Mas tanta coisa Ó É realmente um desperdício Não ter tido história No primeiro jogo Assim Eu não acho o Titã Fall De forma alguma Ruim Por causa disso Assim É que poderia ter feito Umas campanhas Muito legais, sabe Isso não quer dizer Que o multiplayer dele Que ele não vale O valor que foi cobrado Sei lá Só pelo multiplayer Eu acho que vale O jogo é tão bom, cara Só que Só que poderia ter feito Uma história Tipo Muita gente que reclamou Essa história Não É, eu tenho escuro aqui Aqui, ó Aqui, ó Isso daqui Não era um piloto Pior que não Toma aí Ai, cara Pior que Olha Fui Ai, vai me egetar Ai, já Solta a ejeção Já com isso aqui, ó Fica meio Camuflado aqui Atrás das árvores, sabe Eles poderiam fazer história Cada hora Numa galáxia Eles Eles podem Tipo assim Diferente do COD Que ficou preso Ficou muito Igual Cada jogo É um mais igual Que o outro É, porque Eles tentam inventar Uma guerra futurista Mas na terra mesmo Então Não muda muita Coisa da temática Do jogo, sabe Diferente do Titanfall Já começou Um jogo Que você pode Ter mil e uma Possibilidades De raças Que você pode criar De 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 Planetas E de animais Que pode ter no meio do jogo Então Dinossauro Sei lá, sabe Um bicho grande Ai meu que do céu Velho Meu boneco ficou preso Ali Olha Por que que eu não fico preso No lugar Não sei Por que que eu tô preso Ó Vem aqui Vai O cara tão Energia Já Sabem que fica aqui em cima Ó Cadê o O Piloto que Ejetou Ah Fica muito Titan Esse mapa aqui Não é bom Pra piloto Ele é bom Pra quem Tá com T-San Caramba Não, 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 não Olha o meu amigo Eu fico viajando Velho Viajando ali Cara Por que que não Me deixou morrer Acabou a minha munição Não ia dar pra eu matar ele Devia ter puxado a secundária Também Mas é isso galera Eu gostei muito do que eu vi Do Titanfall Do multiplayer Muito mesmo Parecendo Ser tão gostoso de jogar Quanto O primeiro E até mais Porque vai ter Vai ter Novas coisas Não vai Vem Vai vir Por lá Ah Maldito Pensou nisso Primeiro Que eu Tama Escondido Vem Encher meu Escudo Toma Beleza galera Então é isso Se você gostou Clique em gostei Deu uma assistida Aí no trailer E é isso Falou Então é isso